Olá pessoal, aqui com mais um vídeo aqui, incrível notebook Lenovo, um dos melhores notebooks aqui dentro da Magalu, parceiro aqui, influenciador Magalu Amarioneto, a loja é muito fácil, endereço magazinevocê.com.br barra magazine Amarioneto, o link vai estar disponível abaixo da versão deste vídeo e hoje a estrela de hoje aqui é esse incrível notebook aqui pessoal, é o notebook Lenovo iPad 3i, Intel Core i5, 8GB de RAM, 256GB de SSD, tela de 15,6 com Windows 11, o modelo 82BS000GBR esse é o modelo, aí com desconto aí de 10% no Pix pessoal, e aqui você tem que colocar o seu CEP aqui ó, colocar o seu CEP aqui, pode adicionar aí no carrinho também, preferencialmente pessoal, se cadastre aí como cliente né, aqui no meu site, Amarioneto né, o nome da loja é Magazine Amarioneto, quer apoiar o influenciador Amarioneto é só comprar pelo link, você vai estar me ajudando aí, eu vou ficar muito grato é você, você vai né, porque é uma comissão, me ajuda muito mais, me ajuda, me ajuda muito né, complementa aí ainda, tá bom pessoal, quer ajudar é só, né, tá adquirindo um produto aí, se cadastrando no site como cliente bom então, se inscreveram no canal né pessoal, caso você ainda não seja inscrito por algum motivo, aproveite um momento e se inscreva no canal tem vários notebooks aqui, Lenovo, Ideal Pad né, tem o 1i, tem o 3i, né, então tem o Ideal Pad 3, certo, tem vários modelos aqui tá pessoal, escolhi esse aqui para entender que ele tem um bom custo-benefício e tem boas avaliações, vou passar aqui o ponto positivo dele, que eu acredito que é a vantagem dele né, ele tem aí design leve compacto, tela anti reflexo de 15,6 polegadas, maior conforto visual, armazenamento aí de SSD PCIe, 10 vezes mais rápido que um HD HD convencional, 2.5, é um SATA, placa de vídeo aí NVIDIA GeForce, MX330 com 2GB aí, só de, só de, é, memória de vídeo né GDDR5, dedicados aí, rápido desempenho, ligando em poucos segundos, bom custo-benefício, porta de leitor de cartão, USB 2.0, USB 3.2 HDMI e áudio conexões aí, sem fio, Bluetooth e Wi-Fi, 2.4 GHZ e 5.0 GHZ, certo, se quiser apoiar aí, o link é esse aqui tá pessoal muito fácil aí, certo, divulgado magalo.com.br, esse link vai estar disponível para vocês aí na descrição abaixo deste vídeo que eu estou fazendo aqui para vocês, isso aqui são as vantagens dele tá pessoal, os pontos positivos que eu passei para vocês tá tem muita informação aqui do fabricante né, tem um webcam de alta resolução, tela de 15.6 anti-reflexo, dobe-out, armazenamento híbrido de SSD mais HDD, tela de anti-reflexo né, webcam de 720px com opção de privacidade, certo tem um SSD mais HDD tá pessoal, tá vendo aqui ó, é híbrido, essa é uma vantagem aqui estão embarcados aqui na tecnologia né, esses modelos com SSD ou HDD já embarcados, os modelos com apenas o SSD você pode adicionar uma HDD, HDD SATA 2.5 nos modelos com HDD, adicione o SSD NVME M.2 ponto, tá pessoal tem muitas informações aqui do fabricante, tem vídeos aí no YouTube, tem um canal aí da Lenovo, marca Lenovo tá pessoal, o Intel processador Icore i5, esse aqui é o ideal pad, ideal pad 3.1 tá pessoal, 3i, ele possui aqui, esse aqui é de décima geração tá, esse processador, modelo 10-21-01, velocidade processador 1.6 GHZ, memória cache aí 6 megapixels, memória RAM 8.8 gigabytes aí tá, capacidade de memória RAM, expansível é até 20 GB, barramento de memória i26666 MHZ, capacidade do SSD 256 GB com Windows 11 Home, tela de 15.6 polegadas anti-reflex, resolução de tela 1366 x 768 anti-reflex, widescreen formato da tela, tela integrada aí, a placa de vídeo é integrada, Intel HD graphics, USB, conexões USB 3.2, G, USB 2.0 e um HDMI, Wi-Fi Bluetooth 5.0, teclado aí, teclado aí, ABNT, bateria aí, bivolt né, a voltagem aí é bivolt tá pessoal, tá tá disponível na cor prata, pesa em torno de aí 1.7 kg, certo? Um ano de garantia, aqui são as avaliações, a maioria dos clientes que compraram, avaliaram 5 estrelas tá pessoal, a grande maioria dos clientes tá, avalia o produto aí com uma ótima nota aí, 5 estrelas, tá só, e aqui também, site blindados, aceita aí os cartões Magalu, cartão aí Luisa, tem 10% de desconto, e no Pix também tem 10% de desconto aí à vista, tá? Você pode parcelar em 10, em até 10 vezes, até 12 vezes aqui no cartão Luisa tá, tem cartão, aceita o cartão Magalu também, aceita todas as bandeiras de cartão, site aqui certificado com selo de segurança aí, tem dois selos de segurança tá pessoal, site original aqui da Magalu, parceiro, influenciador aqui Magalu, Amarinho Neto, tá aqui minha foto, tá aqui Alô, né, então você quer apoiar aqui o Amarinho Neto, é só tá adquirindo esse incrível produto, passei os pontos positivos, não posso mostrar o vídeo, questão de leitos atrás aqui, tem a imagem da Lu, né pessoal? Mas as imagens aqui eu posso mostrar pra vocês, né, este notebook já vem com Game Pass incluído, tá pessoal? Game Pass aqui pra você baixar, né, jogue centenas de jogos com seu novo notebook, Lenovo Ideal Patch com 3 meses de Game Pass Ultimate, então você tem 3 meses aí pra desfrutar aí, tá pessoal? A Game Pass, tá? Que é a loja aí de jogos aí, né, que você assina, compra aí os jogos aí dentro da Game Pass, tá? Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado aqui da indicação aqui desse incrível notebook, aproveite aí, né, pra adquirir aí, me apoiar, tá adquirindo aí junto com o meu link, vai tá disponível na descrição deste vídeo, não deixe de se inscrever, né, peço aí a todos aí, né, que possam tá aí ajudando aí, tá comprando com o link, se cadastrando aí como cliente na loja da Magalu, tá certo pessoal? Então fiquem com Deus pessoal, que Deus abençoe a todos, até o próximo vídeo, lembrando aí que o canal, a Marinetta Alcanada Família Brasileira, eu desejo a todos aí que tenham uma excelente noite, até o próximo vídeo, tchau tchau pessoal, até breve. E aí